Boa noite Brasil, boa noite além Brasil, são 21 horas em ponto. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, seu programa ABP TV. É muito legal estar aqui com vocês, muita gente já se adicionando aqui no nosso Facebook. Aproveite que nós estamos começando agora, já compartilhe com o seu colega, com o seu amigo, com a pessoa que você acha que se interessa por esse tema super interessante, ainda continuando com o nosso especial Setembro Amarelo, falando hoje sobre suicídio em dependentes químicos. Quem estará conosco nessa noite, Dr. Carlos Salgado, direto do Rio Grande do Sul, direto de São Paulo, Dr. Hammer Palhares e direto de Minas Gerais, Dr. Valdir Campos. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, trouxe para o Brasil a campanha Internacional Setembro Amarelo, que tem como principal objetivo a defesa da vida e a prevenção ao suicídio. Desta forma, todo o mês de setembro do programa ABP TV será voltado para debates relacionados a este tema. Cerca de 5 a 10% das pessoas dependentes de álcool terminam suas vidas pelo suicídio, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O uso ostensivo e precoce de outras substâncias também tem sido frequentemente associado ao suicídio de adolescentes e jovens. Pois é, falei desse time sensacional que vai participar do nosso programa hoje. E você também pode fazer parte, você também pode participar. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, participe e fortaleça cada vez mais o seu canal de comunicação. Vou dar meu boa noite aqui para Emanuela Oliveira, Flávia Paiva, Candice Schmidt, Marcos Ferreira. Muito obrigado pela participação e pela audiência. E eu vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Carlos Salgado, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária estar ao vivo aqui conosco a essa hora da noite. E vou lhe fazer a pergunta de que forma o uso de substâncias psicoativas está relacionado ao comportamento suicida. A liberação da impulsividade, a liberação do impulso, é um facilitador importante, especialmente no álcool. Num outro extremo também, entre, por exemplo, usuários de estimulantes, usuários pesados de cocaína, na cessação, quando termina o efeito, ao terminar o efeito, muitas vezes surge um blues, uma sensação intensa de tristeza que pode contribuir para uma decisão também mal pensada, obviamente impulsiva, e daí chegar ao suicídio. Então, os extremos de liberação de sentimentos, muitas vezes reflexões duras, filtradas pelo álcool, a depressão, realmente um momento depressivo e intenso, que muitas vezes surge após o uso de estimulantes, pode contribuir muito para uma decisão como aquela que surge a partir da ideação suicida. Ok, muito obrigado, doutor Carlos Salgado. Meu boa noite aqui para Ivete Blanco, Marcela Antônio Dulce Ferrão, Edna Bonfim, muito obrigado pela audiência aqui no nosso Facebook. Lembrando que você também pode e deve fazer a pergunta aqui através dos comentários do Facebook. O momento é esse. Faça a pergunta também, compartilhe essa transmissão. Nós temos três grandes especialistas que vão lhe responder ao vivo. Eu falo agora com o doutor Hammer Palhares, direto de São Paulo. Boa noite, doutor Hammer. Boa noite. Como vai, Valdir? Mais uma vez, em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo e toda a equipe da ABP, agradeço também muito a sua participação voluntária. E vou lhe perguntar como é feita a abordagem a dependentes químicos com comportamentos suicidas. É uma abordagem, ao mesmo tempo que é firme e empática, é uma abordagem que deve ser completa, complexa, avaliando diversos aspectos, desde a identificação do paciente com a coleta dos dados de contato, tanto do paciente quanto dos seus familiares. É uma conversa que deve se desenrolar num ambiente de confiança, contando com a compreensão, com a participação do paciente e da sua família. Nunca negligenciar a família, porque muitas vezes é a família que forma essa rede de proteção para o paciente. certamente é benéfico e é muito desejável que seja uma abordagem multidisciplinar, porque vários profissionais podem auxiliar na detecção de risco e também na formação da rede de suporte do paciente. E sempre perguntar, avaliar, ou seja, a entrevista completa, ela compreende a avaliação do risco de suicídio. Certo? Que é perguntar se o paciente tem esperança na vida, de um modo crescente. Primeiro perguntar se o paciente tem esperança ou se perdeu a esperança na vida, se tem ideias de se agredir ou se no passado já teve esse tipo de comportamento, se tem esse tipo de pensamento atual ou se tem planejamento, ou seja, é uma abordagem. E tudo isso deve ser anotado em prontuário e comunicado, muitas vezes é preciso comunicar à família, porque essa é uma situação onde a questão do sigilo médico deve ser vista de uma forma mais delicada, porque o bem maior é a proteção da vida do sujeito. Obrigado, doutor Hamer. Eu vou agora lá para Minas Gerais falar com o meu chará, doutor Valdir Campos. Boa noite, doutor Valdir. Boa noite, Valdir. Boa noite a você, aos meus colegas, o Carlos Salgado, o Ramo Espalhados e a todos que estão nos vendo e ouvindo. É, em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente também, e a equipe da BP, agradeço aqui a sua participação voluntária. E vou lhe passar uma pergunta que chegou do nosso internauta, ele fez através do Linha Direta no site da BP. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta aqui através desse espaço de comentários no Facebook. O Antônio Matos, ele fez essa pergunta através do site da BP, e eu vou passar para o doutor Valdir Campos. Ele pergunta, há maiores tentativas de suicídio em indivíduos que vivenciaram abusos de substâncias químicas ilícitas? Sim, principalmente em relação ao álcool, né? Nós bem sabemos que 10% dos pacientes alcoolistas vão se suicidar, e 40% deles vão fazer uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Isso é extremamente importante porque, sendo uma substância ilícita, ela está muito disponível, então o uso passa a ser numa idade muito precoce, né? Hoje a gente tem as pesquisas mostrando que os adolescentes, né? No início da adolescência, que se costuma já iniciar o consumo de álcool, lá por volta dos 12 anos, e quanto mais precoce o início do consumo do álcool, maior probabilidade, então, de desenvolvimento de uma dependência mais rápida e grave. E se essa pessoa ainda tem uma vulnerabilidade, ou ela apresenta alguma doença mental, como por exemplo a depressão, isso pode piorar ainda mais o quadro dela e culminar de fato com o suicídio. Nós bem sabemos pelos estudos clássicos mesmo, já demonstravam que o alcoolismo, né? Uma vez instalada a dependência do álcool, o alcoolismo, seria na realidade um suicídio à prestação. Então, a pessoa passaria, então, a consumir o álcool por ela já ter essas características mesmo depressivas, e com o tempo o álcool vai corroer a personalidade dessa pessoa e pode fazer com que ela perca exatamente a capacidade de julgamento e de crítica, o que pode levar ao último caso mesmo ao suicídio. Muito obrigado, doutor Valdir. Um boa noite aqui para Dona Taneves, para Cláudia Almeida, para Rodrigo Pessoa, para Cleia Agostini, para Neise Fernandes, Brasília, presente. Obrigado pela audiência. Eu vou passar agora para o Rio Grande do Sul falar com o doutor Carlos Salgados. Um boa noite a você que entrou agora. Nós estamos na continuidade do especial Setembro Amarelo com o seu programa BPTV, falando sobre suicídio e independentes químicos na noite de hoje. Doutor Carlos, vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook da Ivete Blanco de Oliveira. Ela pergunta, as tentativas de suicídio e independentes químicos tendem a ser mais impulsivas e agressivas? Precisamente, especialmente como salientou o doutor Valdir, quando existe uma comorbidade, quando existe uma condição associada. Bipolares na fase depressiva, abusando de álcool, são, digamos, presas fáceis da ideação suicida. Então, a nossa consulente acertou em cheio. Álcool aumenta a impulsividade em indivíduos mais vulneráveis para tentativas de suicídio, aumentando a chance de que o desfecho seja o suicídio. E se houver, repito, aí uma condição clínica associada, fica mais fácil ainda. Claro que nem todo alcoolista é um portador de outro transtorno, mas a chance dele ser é muito elevada. E se houver tentativa de suicídio, de ideação suicida, a chance aumenta muito mais. Então, uma investigação clínica, uma boa avaliação ampla clínica, como já começou a nos contar que o doutor Hammer é sempre importante. A investigação sempre deve incluir o risco suicida na mente do investigador, na mente do psiquiatra. Sempre temos que pensar que estamos diante de um potencial suicídio, especialmente se ele for, claro, um abusador de álcool. Então, na mosca, impulsividade aumenta com o uso de álcool. Muito obrigado, doutor Carlos. Boa noite para Conceição de Maria, ao Francisco Tosta, ao Sérgio Júnior Soares. Saudações pernambucanas. É isso aí. Conceição de Maria e Edna Bonfim. Boa noite. Muito obrigado pela audiência. Vamos agora, doutor Hammer Palhares, para responder ao Danilo Maia, que ele fez a pergunta através do site da BP no canal Linha Direta. Ele pergunta quais são as ações preventivas possíveis para o uso indevido de drogas e o suicídio? Olha, quando há essa associação do uso de drogas e comportamento suicídio, ou seja, um espectro que vai desde a ideação, planejamento, a tentativa, e por sorte não culminando no suicídio, primeiro é preciso um monitoramento continuado dessa pessoa, o tratamento da condição de base, ou seja, da dependência, precisa ser feito o tratamento. E geralmente, pelo menos metade dos pacientes que têm um transtorno por uso de substâncias têm uma comorbidade psiquiátrica. Então, a comorbidade é mais regra do que a exceção. Então, é possível que a pessoa tenha um transtorno de cocaína, um álcool, e também uma depressão, ou um transtorno ansioso. Então, é preciso tratar as duas condições, certo? Fazer uma aliança com a família, como eu já comecei a falar. Atualmente, tratar também o tabagismo. Acabei de ver uma série de estudos mostrando que o tabagismo pelo menos duplica o risco de suicídio, algo que a gente não estava muito atento. Para cada droga adicional que a pessoa usa, ou seja, aquele usuário de múltiplas substâncias, também há um risco dobrado para cada droga adicional. O que mais deve ser feito? Importantíssimo. É uma das duas atitudes que mais reduzem o risco. Uma delas é tratar a condição de base, a dependência química ou a depressão, por exemplo. A segunda é diminuir o acesso aos meios potencialmente fatais. Ou seja, corda, altura, armas de fogo, medicamentos. Então, é preciso diminuir o acesso da pessoa a esses meios. Então, se ela está na casa dela, ela vai ficar monitorada, as portas todas abertas, evitar qualquer fio que a pessoa possa usar para tentar enforcamento, por exemplo. Por vezes, é preciso, quando esse risco é muito saliente, não há uma capacidade de monitoramento muito claro da família, realizar uma internação psiquiátrica para proteger o sujeito. E, conversando com os colegas um pouquinho antes do programa, manter o paciente em tratamento por longo tempo. Um dos principais índices que apontam para o êxito letal, ou seja, para culminar em suicídio, é a presença de tentativas prévias. Então, o paciente que tem uma tentativa de suicídio deveria ficar em atendimento, que deveria começar prontamente e pelo menos durante três anos. Obrigado, doutor Hamer. Vamos lá, doutor Waldir. Vamos responder aqui a essa pergunta que chegou pelo Facebook, de Donata Neves. Ela pergunta, em qual estágio da dependência química surge o pensamento suicida? É interessante essa pergunta, porque nós temos, como foi bem descrito o doutor Hamer, a questão das comorbidades. E, no caso, por exemplo, do álcool, que a gente tem um contínuo até a instalação da dependência, ou mesmo nas outras substâncias, há um contínuo até a instalação dessa dependência. Num paralelo disso, o suicídio também é um contínuo, que vai desde o pensamento autodestrutivo, até mesmo chegando a gestos, atitudes e culminando com o ato em si, que é o ato suicídio. Então, à medida que vai aumentando a gravidade, ou esse contínuo, vai aumentando a gravidade da dependência da substância psicoativa, então há um risco aumentado de praticar o ato suicídio. Mas é importante também, sempre que a gente está pisando, que é a questão das comorbidades. Essa pessoa já tem, então, essa vulnerabilidade, e no caso da dependência química, a questão das comorbidades principais, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, o mesmo transtorno do estresse pós-traumático, e mesmo a esquizofrenia também pode se somar para que a pessoa, então, chegue ao ato suicídio. Então, essa gravidade, ela está atrelada também a esses fatores de vulnerabilidade, que são das comorbidades, mas também dos fatores dos estressores, ou seja, os estressores intrapessoais e interpessoais, ou seja, os estressores psicológicos e estressores relacionados ao ambiente que essa pessoa pode estar emergida. Então, no caso de pessoas que estão desempregadas, que vivem só, ou que perderam, né, ou teve uma separação, ou perderam um relacionamento estável, elas ficam também com esse estressor e, por conseguinte, mais suscetível, talvez até aumentar o consumo dessa substância psicoativa, o que pode, então, somar e culminar em última instância com o ato suicídio. Ok, muito obrigado, doutor Valdir. Doutor Carlos Salgado, vamos responder aqui a Constância Nascimento, que fez a pergunta através do nosso canal Linha Direta. Ela pergunta que conduta tomar com filhos, no plural, adolescentes, usuários de drogas que estão sempre fechados e que nunca, nunca dão abertura ao diálogo. É uma, digamos assim, dá a impressão à Constância aí de uma história que já avançou bastante, né, que já correu muito, ou seja, quem sabe a gente poderia pensar, no passado muito poderia ter sido feito. Mas, enfim, temos que encarar. Acho que aí é o caso de procurar assistência especializada. Temos que introduzir na vida desses jovens fechados em uso de droga, fechados em si, patologicamente, e sendo explícitos os meninos, pelo que ela está descrevendo, está mais do que na hora de chamar um especialista e levar esses meninos de boa ou má vontade ao atendimento sistematizado. E como o doutor Palhares lembrou, vai ser uma conversa de longo prazo. Não vai ser uma conversa de curto prazo. Em dependência química, em uso de substâncias, um jovem tem um prognóstico bastante desfavorável se não for objeto de uma intervenção firme. Então, papai e mamãe vamos ter que meter a mão na massa. E chame, então, um especialista, chame um psiquiatra para acompanhar esses meninos. E se for preciso envolver escola, envolver amigos, envolver outros familiares, isso deve ser lembrado na forma de uma rede de sustentação que dê fôlego para esses pais poderem tocar diante aquilo que talvez já devesse ter começado há muito tempo. Então, boa sorte para os meninos, mas sem assistência especializada vai ser difícil. Ok, obrigado, doutor Carlos. Um boa noite para Joyce Oliveira, para Fer Macedo, Rosiane Vieira, Neuza Bamberg, Elisa Barros. Boa noite, muito obrigado pela audiência e por estar nos acompanhando. Dr. Hammer, vamos responder aqui essa internauta, que ela pergunta o que é tratado primeiro, a ideação suicida ou a dependência química? Excelente pergunta, excelente pergunta. É claro que a resposta vai depender de cada caso, porque, por exemplo, o comportamento suicida, ele está dentro de um espectro, vai desde uma ideação, ideias, a vida não está muito boa, eu se morresse não ia ter problema nenhum, não ia sentir falta, até o planejamento, a pessoa já pensa numa data, já sabe, já imagina como pode se ferir, ou, por vezes, tentativas de suicídio, e, por fim, o êxito letal, ou seja, a pessoa acabar morrendo de suicídio. Então, tem um grande espectro. Então, vai depender em que ponto do espectro a pessoa está, mas isso tem que ser sempre abordado, ser sempre monitorado. Então, a intervenção, ela vai tratar também da ideação suicida, mas, na maioria das vezes, é preciso tratar a dependência de substâncias. Talvez, uma exceção seria, por exemplo, o tabagismo, ou seja, se a pessoa está num momento delicado, não é necessário retirar o tabaco, pode ser planejado num outro momento. Mas, é muito difícil imaginar uma pessoa com alto risco de suicídio que fosse permitido continuar bebendo, porque o álcool, como os colegas bem lembraram, ele tem um efeito desinibitório. Então, ele aumenta muita impulsividade. Muitas vezes, mesmo em pessoas que não têm um transtorno por uso de álcool, ele acaba sendo a gota d'água, ou seja, a pessoa se mune de coragem a partir de uma intoxicação por álcool ou até mesmo por outras drogas. Mesmo a maconha, que alguns acham que é uma droga mais leve, leva a um aumento do risco de suicídio em 50%. Então, na verdade, ou melhor, a resposta mais próxima de responder na maioria dos casos seria o tratamento integrado. As duas coisas devem ser tratadas de forma conjunta. O paciente é um só. Essas divisões, elas funcionam mais na cabeça da gente, mas, na prática, o paciente tem que ser tratado das suas duas necessidades. Ok, muito obrigado, doutor Hammer. Doutor Valdir Campos, o tratamento pode ser feito através de psicofármacos? Sim, mas lembrar principalmente que, apesar da medicação ser um grande aliado, a psicoterapia é fundamental nesse caso, é a base, de fato, de um tratamento do dependente químico. Então, assim, existem algumas medicações que auxiliam na diminuição, por exemplo, da fissura, ou mesmo no tratamento das comorbidades, né, como a depressão, transtorno afetivo bipolar, enfim, esquizofrenia, o transtorno de estresse pós-traumático, os quadros de ansiedade, mas, nós não temos ainda uma droga, né, ou uma uma medicação, vamos dizer assim, que a pessoa use e que ela pare realmente de usar drogas. Então, assim, parar de usar drogas é uma mudança de atitudes e uma medicação por si só não vai provocar essa mudança de atitude. Então, a necessidade da psicoterapia, nesse caso, é fundamental, mas a medicação, sim, pode ser usada para tratamento das comorbidades, principalmente. Ok, muito obrigado. Eu vou apresentar agora algumas ações da ABP sobre o setembro amarelo, esse mês de setembro. Põe no ar. O mês de setembro está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você participar desta campanha em favor da vida. A ABP e todas as suas federadas estão juntas à sociedade para falar da prevenção ao suicídio. Ao longo de todo o mês, diversas ações foram realizadas para alertar a população para o fato de que o suicídio pode ser evitado. Obrigado aos artistas que participaram da nossa campanha de forma voluntária. As fotos das ações do setembro amarelo estão disponíveis no Facebook da ABP e também no portal da psiquiatria. Participe você também desta campanha em favor da vida. Parabéns a todos os envolvidos. É isso aí. Muito legal e muito produtiva essa campanha. Vamos rapidinho lá para o doutor Valdir Campos. Doutor Valdir, para responder aqui é o André Lira. Boa noite. Tem algum tempo mais ou menos estimulado desde a ideia suicida até o ato do suicídio? Há algum indício a partir da ideia suicida? Esse tempo é relativo mas a partir do momento que você tem uma pessoa que começa a falar sobre que não vale a pena viver que ela é um peso para as outras pessoas que seria melhor ela estar morta ou que ela não vale nada que ela ia bem abaixo da autoestima isso é preocupante então tem que estar atento porque isso pode conduzir a qualquer momento a chegar o ato suicídio nós não temos bem esse tempo calculado não o que nós sabemos é que algumas pessoas que recebem auto por exemplo elas já logo após a auto hospitalar auto psiquiátrica elas podem até cometer um suicídio essas pessoas que foram internadas com intuito de tratamento da própria dependência ou mesmo das comorbidades psiquiátricas tantos já falamos aqui depressão e outras doenças mas elas podem logo depois de uma alta psiquiátrica executar o ato suicídio então acho que tem que deixar bem claro aí é que a preocupação deve ser com essa pessoa que começou a desenvolver então todo esse movimento desde o pensamento talvez até alguns gestos ou atos autoagressivos que inicialmente é uma tentativa muitas vezes é uma tentativa e que no caso do dependente químico muitas vezes ele não chega ao ato suicida como a gente bem concebe quando você não tem as outras patologias porque os pacientes podem fazer esse ato suicida através de uma overdose por exemplo o usuário de cocaína pode intensificar esse uso e na realidade ele está até fazendo ali esse contínuo que eu expliquei no início desde o pensamento até alguns atos como no caso o abuso mesmo da própria substância cocaína o álcool outras drogas e até o suicídio que não necessariamente seria dessa forma que é mais conhecida como o uso de armas de fogo ou mesmo enforcamento ou mesmo o uso de alguns pesticidas que são usados mais como tentativas ou o uso de medicações também chegam a ser usados mais como uma tentativa e aí a gente vê isso como atitude suicida e não como ato suicida em si então esse tempo ele não é bem preciso e determinado não e vai de pessoa para pessoa conforme a gravidade do caso muito obrigado doutor valdia vamos lá para o doutor carlos augusto para responder aqui a catiucia ribeiro ela pergunta qual a melhor forma de abordar este assunto suicídio com os dependentes químicos a melhor a melhor forma é em abstinência o assunto deve estar sempre em pauta e ele vai ter maior impacto favorável quando o indivíduo estiver em abstinência mas por outro lado no outro sistema como os dois colegas já deixaram bem claro indivíduos que se intoxicam aumentam muito a chance de num momento de intoxicação tomar essa decisão então na verdade nós estamos falando de um grande desafio para o sistema de saúde para os profissionais de saúde e para as famílias que é oferecer um cuidado que tem que se estender que tem que ser digamos que contínuo e essa sensibilidade eu acho que esse mês amarelo setembro amarelo esse esforço da comunidade e esse esforço da BP de fazer com que a comunidade pense sobre a possibilidade do suicídio no sentido preventivo é bastante importante a detecção da ideação suicida a detecção de eventuais tentativas que pareciam num primeiro momento não serem relacionadas a suicídio pode ser um grande preditor de sucesso na proteção do paciente então é uma abordagem continuada o melhor momento é claro no final das contas aquele em que o indivíduo se apresenta ao profissional de saúde e deixar escapar uma ideação suicida ou uma intenção suicida por não haver investigado exaustivamente é sempre algo muito preocupante para todos nós então perguntar sempre perguntar não induz suicídio isso é muito importante aliás de uma forma geral na comunidade que a comunidade inteira entenda que falar ventilar o assunto em lugar de ampliar a vontade de se suicidar diminui a intenção suicida então é importante manter esse assunto em pauta não só em setembro mas todo dia ok muito obrigado doutor Carlos doutor Hammer vamos responder aqui a Lívia Nápoles Drummond Souza ela pergunta como saber se uma pessoa tem a ideação suicida ou se ela está simulando para ter um ganho secundário Lívia Drummond muito obrigado por sua pergunta muito importante sempre sempre valorizar sempre valorizar não esquece essa história de ganho secundário é esse é um tipo de interpretação que só um psicoterapeuta que conhece o paciente há muitíssimo tempo deveria fazer ainda assim com muita cautela então eu na minha prática eu sempre valorizo qualquer ideação qualquer ato qualquer fala nesse sentido de autoagressão no mínimo a pessoa está precisando de ajuda ela não está chamando atenção de uma forma digamos histérica histriônica não ela está pedindo ajuda ela está comunicando uma necessidade ontem mesmo eu estava revendo um pouco da literatura sobre esse tema e o meu cunhado ele perguntou o que você está estudando eu falei eu estou estudando suicídio ele falou puxa vida mas como é que alguém pode querer morrer tanta gente lutando para viver como alguém pode querer morrer aí depois ele pensou é pode ter gente querendo morrer e eu disse para ele as pessoas que pensam em suicídio elas não querem morrer elas não querem mais viver daqueles jeito naquela intensidade de sofrimento e a ideia do suicídio aparece como uma forma desesperada de tentar mudar aquele quadro de sofrimento então nunca deixe de valorizar qualquer fala de uma pessoa que esse é um pedido de ajuda e por vezes é como se a gente devesse mudar aquele ditado dizem que cão que late não morde nesse caso é o contrário cão que late pode morder com perdão da metáfora que fica um pouco desconfigurada aí porque a gente não está falando de pessoas mas sempre que alguém fala sobre isso é preciso auxiliá-la a entrar em tratamento a buscar um auxílio profissional Dr. Waldir Campos a Catiúcia Ribeiro pergunta se todos os dependentes químicos são potenciais suicidas nem todo dependente químico é potencial suicida mas agora aquele dependente químico que tem uma comorbidade psiquiátrica por isso nós o tempo inteiro os outros colegas também estão lembrando e a gente sempre lembrando a comorbidade de fato ela é um fator que pesa de fato para que a pessoa possa entrar num quadro mais grave e tentar o suicídio então estudos que foram feitos inclusive colocando as pessoas que tinham comorbidade fizeram uso de drogas e pessoas que não que não comorbidade tem um risco maior de suicídio mas o uso de qualquer substância por exemplo o álcool ou mesmo a cocaína ou mesmo o uso de opioides eles podem favorecer sim a tomada de decisão do suicídio ok obrigado doutor Valde Campos são 21 horas 35 minutos horário de Brasília vou aproveitar essa grande audiência muita gente aqui fazendo pergunta para passar uma mensagem do nosso presidente doutor Antônio Geraldo o fale com o presidente põe no ar Olá nós estamos tendo a campanha setembro amarelo ela está sendo um sucesso pleno está tendo um sucesso maravilhoso nós temos que agradecer a quem fez isso quem fez isso os nossos associados que estão trabalhando voluntariamente em universidades escolas 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 de bairro escolas de primeiro e segundo grau corpo de bombeiro tribunal de justiça exército brasileiro todos numa campanha muito intensa e essa campanha ela tem crescido com caminhadas com jornadas cursos essa campanha ela está tomando um tamanho que nós jamais imaginaríamos mas isso é muito bom porque nós temos perdido 12 mil pessoas por ano no Brasil e nós temos inúmeros casos possíveis de serem tratados na verdade 90% dos casos podem ser prevenidos nós temos então que continuar nessa campanha mas muito 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 engajado com a sociedade como um todo e por isso nós convidamos você também que não é associado para vir para dentro dessa campanha em todo o Brasil nós temos pessoas responsáveis por isso quero agradecer então mais uma vez aos associados mas também a você que não é associado e está conosco nessa luta nessa luta contra o estigma nessa briga por uma sociedade melhor por um mundo sem preconceito muito obrigado é isso aí muito obrigado nosso presidente doutor Antônio Geraldo vamos aqui para a pergunta da do Felipe Tolentino que eu vou encaminhar para o doutor Carlos Salgado ele pergunta o risco de suicídio entre os dependentes químicos é maior nos períodos de intoxicação ou de abstinência ele pergunta se o risco entre os riscos de suicídio entre os dependentes químicos é maior nos períodos de intoxicação ou de abstinência então nosso consulente nos ajuda a relembrar aquilo que começamos a falar bem no início sim nos dois extremos nós temos um risco suicídio importante sempre mediar pelas características do indivíduo o doutor Valdir salientou existem facilitadores para que a intoxicação ou agora acrescentando o momento da privação da substância sejam facilitadores do suicídio e cabe lembrar uma coisa a vivência de frustração de um indivíduo que se intoxica e que se percebe entrando novamente num ciclo repetido de intoxicação dentro de uma perspectiva ambivalente em que o indivíduo até gostaria do prazer da substância mas sabe o quanto vai sofrer pela intoxicação repetida deve ser lembrado que acrescenta um risco suicida especial que é a vivência repito de sentir-se vítima digamos daquela compulsão pela substância do desejo ardente pela fissura pela substância sem que ele possa ter controle ajudando o indivíduo a pensar como o doutor Palhares estava lembrando pode pensar não que ele não goste da vida não queira a vida mas não quer aquela vida a vida de compulsivo por uma substância é desesperadora incluindo é claro a intoxicação suas consequências imediatas e a síndrome de privação então respondendo claramente nos dois extremos intoxicado ou tentando parar com a substância são momentos críticos para o indivíduo eventualmente ter a sensação de que é melhor estar morto do que vivo Obrigado doutor Carlos doutor Hammer vamos responder aqui ao Francisco Xavier ele mandou essa pergunta pelo site pelo canal do Linha Direta ele pergunta quando é indicada a internação Boa pergunta Francisco boa pergunta essa internação ela vai depender de uma avaliação completa conforme nós nós conversamos então é uma avaliação que deve ser feita pelo psiquiatra pelo médico psiquiatra ou quando não tem um psiquiatra na região um médico bem treinado para essa avaliação de risco de suicídio mas vai depender de em que estágio do espectro o sujeito está se ele já tem plano se ele já tem já cometeu tentativas ou se planeja citar a beira de planejar qual é o grau de capacidade psíquica de conter aquele impulso qual é a rede social é possível monitorar esse sujeito em casa ou não qual foi o evento desencadeante muitas vezes a gente acha que a pessoa comete um ato dessa magnitude apenas pelo evento desencadeante que não é verdade por exemplo recentemente ouvir o caso de uma pessoa que pensou em suicídio após romper um relacionamento amoroso mas na verdade aquela foi a gota d'água mas uma gota d'água não enche o balde existem vários outros fatores distais história de abuso na infância uma família desestruturada dificuldades socioeconômicas ou principalmente a mudança brusca de status socioeconômico a presença de tentativas anteriores a presença de um transtorno mental que esteja descompensado então para não tornar as coisas mais complexas é uma avaliação que demanda um bom tempo ou seja às vezes é uma entrevista de uma hora enfim para determinar se o sujeito precisa ser internado mas que deve levar em conta todos esses elementos e também a disponibilidade de meios altamente letais e a falta de capacidade de monitoramento da família e por vezes a internação essa é uma das características do tratamento do comportamento suicida que por vezes a internação precisa ser involuntária ou seja e há respaldo legal para fazê-lo ou seja o sujeito pode não estar psicótico mas quando o médico compreende que o ímpeto o comportamento suicida é muito marcante pode ser necessário fazer uma internação involuntária muito obrigado doutor Hammer doutor Valdir Campos qual a abordagem psicoterápica mais indicada para os pacientes dependentes químicos com ideação suicida aí nesse caso a abordagem que tem tido maior maior respaldo tem sido a terapia cognitivo comportamental que é um tipo de terapia que vai ajudar o indivíduo a mudar a forma que ele pensa sobre si sobre o mundo as pessoas que a gente deve lembrar que uma pessoa nessa iminência de tirar a própria vida ela é uma pessoa pessimista com dificuldades de a resiliência dela é muito baixa quer dizer a capacidade dela de lidar com os estressores é muito baixa então a necessidade de você usar um método que seja mais breve mais rápido até para que você consiga que essa pessoa atinge uma abstinência para que você trate em conjunto não só a abstinência mas qualquer outra patologia de base e a terapia cognitivo comportamental ela vem exatamente para proporcionar então uma mudança de estilo de vida porque na realidade nem parar de usar drogas o mesmo tratamento da dependência química em última instância visa uma mudança de estilo de vida então inicialmente a terapia cognitiva tem comportamental a terapia cognitiva comportamental tem se mostrado mais efetiva mas outros tipos de abordagens psicoterápicas em outros momentos também podem ser necessárias por exemplo pacientes que tem problemas de personalidade inicialmente depois para o uso de drogas ou que é tratado de alguma dessas doenças que nós tantos falamos aqui no decorrer do programa as doenças mentais futuramente eles podem necessitar de uma psicoterapia de longo prazo como por exemplo uma psicanálise aí já entraria num segundo momento ou outros tipos de abordagem também a terapia interpessoal pode ser também utilizada ou mesmo uma psicoterapia de apoio com base não só cognitiva comportamental mas com base analítica também pode ser importante para que os pacientes consigam resolver seus conflitos consigam estabelecer metas consigam de fato ter um pensamento mais positivo em relação a si ou um e as outras pessoas o que é protetor o pensamento positivo e desenvolvimento de habilidades da resiliência ou seja capacidade de lidar com situações de estresse a todo momento e aprendendo então novas habilidades para poder lidar com essas situações de estresse Muito obrigado doutor Valdir doutor Carlos Salgado nós já estamos quase terminando o nosso programa vou fazer essa pergunta encaminhar para o senhor da Cleide Alves ela pergunta quando devemos levar a família S de ação suicida do paciente então Cleide doutor Palhares já tinha sublinhado isso mais no início do programa essa interação com a família aliás independência química não só diante de casos suicidas sempre que nós temos acesso ao familiar nós devemos valorizar muito a chance de fazer junto com a família uma rede de sustentação mas quando a ideação suicida está presente ela sempre deve ser levada a sério e sempre que possível compartilhar compartilhada com familiares o médico não deve se sentir disposto para ficar sozinho junto com o paciente diante de uma questão tão relevante então sempre dividir com o familiar na dúvida infelizmente para as vezes para a intimidade do paciente é importante a gente compartilhar essa dificuldade com familiares pensando sempre que o excesso de zeu tem pouca chance de fazer mal ao paciente já a eventual negligência de uma comunicação de conteúdo suicida pode nos levar a um grande um desfecho tristemente de grande impacto na vida do indivíduo que é uma tentativa suicida que segue a comunicação suicida então sempre compartilhar essa é a política sempre levar muito a sério a ideação e a comunicação suicida e mais que tudo sempre investigar que muitas vezes o paciente timidamente vai escondendo até que ele encontra um interlocutor capaz de suportar essa comunicação capaz de interagir com essa questão protegendo o paciente então comunicar sempre a família tem que saber muito obrigado doutor Carlos são 21 horas 47 minutos ou seja quase 10 minutos para as 10 horas nós até ultrapassamos um pouquinho o tempo de encerramento do programa vamos ter que encerrar até para os nossos participantes poderem tomar uma água que hoje muita pergunta chegando aqui lembrando que você que chegou agora nessa transmissão não teve tempo de pegar esse programa completo esse programa logo após o encerramento aqui que eu vou encerrar estará disponível no nosso canal do youtube você aproveita e se inscreva nesse canal se inscreva também no facebook para receber todas as notificações ou seja toda ocasião que a bp fizer uma transmissão ao vivo você saberá em primeira mão ficará sabendo eu vou pedir agora as considerações finais começando com o doutor ramer palhares direto de são paulo doutor ramer as suas considerações finais sobre a participação nesta edição do programa bp tv olha sempre uma grande honra participar desse programa mas hoje é ainda mais especial porque eu acho que esse tema realmente é de uma grande coragem a associação brasileira de psiquiatria trazer esse tema para a sociedade o lema da associação brasileira de psiquiatria é orgulho de ser psiquiatra e quando a gente tem a coragem de falar desse tema que é doloroso mas que pode salvar vidas e que certamente vai salvar vidas a gente sente esse orgulho de ser psiquiatra e de poder ajudar essas pessoas né e e também lembrar que setembro é o mês ideal para essa mudança porque setembro é o mês que tem três semanas de inverno então é muito mais inverno em setembro mas quando chega a primavera a gente praticamente esquece do inverno então é a época do novo florescer e isso acontece não só com as árvores acontece com o ser humano também então é possível após um período de grande sofrimento um novo florescer então se você que está assistindo esse programa precisa de ajuda busque ajuda mantenha sua esperança bola para frente e conte com a sua família e conte com o psiquiatra de sua confiança muito obrigado muito obrigado doutor Hammer doutor Waldir Campos suas considerações sinais sobre a participação brilhante nesse programa de hoje da BPTV eu quero agradecer a Associação Brasileira de Psiquiatria através do presidente Antônio Geral toda a diretoria por estar participando de mais um programa e como o meu colega Hammer bem frisou esse é um tema de muita importância e nós temos que lembrar o seguinte essas pessoas que estão com pensamento suicida com intenção de suicida elas têm três características básicas ou elas estão num momento de desamparo desesperança e desespero então elas precisam de fato de serem acolhidas serem ouvidas né falar sobre a questão tem que vencer esse preconceito mesmo e pessoas que têm uma condição uma característica de pensamento positiva ou que têm um envolvimento com questões de uma crença de que de certa forma ela busca um crescimento espiritual elas estão mais protegidas em relação a cometerem o ato suicida então é importante então que a gente desenvolva isso é o que está sendo feito nesse setembro amarelo de sempre demonstrar alguns sinais e características de pessoas que estão em risco mas também algumas motivações que podem fazer com que essas pessoas mudem de ideia mesmo e vejam que a vida vale a pena viver doutor Valdir doutor Carlos Salgado suas considerações sinais sobre a apresentação mais uma vez nessa edição de hoje da BPTV é um grande prazer realmente estar aqui a serviço da BP e sabendo que a serviço da comunidade está a BP então eu fecharia aqui a minha participação com um lembrete suicídio quem cala consente e é por isso que setembro é amarelo tratemos de não nos calar diante da ideação do discurso suicídio agradeço muito de coração a participação do doutor Carlos Salgado direto do Rio Grande do Sul participação do doutor Hamer Palhares direto de São Paulo participação do doutor Valdir Campos direto de Minas Gerais agradeço muito a colaboração de toda a equipe de comunicação da BP que faz com que esse programa chegue aí a vocês todas as segundas-feiras às 21 horas mas agradeço principalmente a você Alexei Edna Bolfim Ivânia Costa centenas de pessoas que ficaram aqui online conosco participando enviando a sua pergunta enviando a sua contribuição fazendo o nosso debate um debate paralelo aqui nessa área de comentários isso tudo enriquece o nosso programa lembramos que nós temos mais uma transmissão ao vivo mais um encontro na segunda-feira às 21 horas aqui no seu programa BPTV tenham todos uma semana muito 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 vitoriosa até a próxima tchau